Fala galera, aonde nós vamos chegar, o que que eles estão fazendo com o Inter assim, é incrível, incrível, como que o Inter joga pouco, tão pouco, é incrível, incrível, mais um vexame, mais uma derrota assim, sem nenhuma explicação para os reservas do América da maneira que foi, do jeito que foi, vamos falar sobre o jogo, mas antes de falar, se se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o teu like lá para continuar nos ajudando, galera, podia fazer um desabafo aqui de vários fatores que nos levaram a esse rendimento, enfim, desde lá de cima da ponta, de cima da direção, mas vou me atentar para dentro de campo, que é onde eu me proponho a analisar aqui para vocês, e aí mais Mano Menezes e jogadores, enfim, cara, o Inter começou o jogo ali, o América deu um suposto abafo ali, mas depois já baixou linha, o América tinha desistido da Copa do Brasil, time reserva para poder focar no brasileiro, que eles são lanterna, e deu a bola para o Inter, como quem diz, faz o que tu tem que fazer, mas eu vou vender caro, vou me fechar aqui e tu faz o que tu tem que fazer. Cara, é assim, vocês sabem que quem me acompanha aqui sabe que eu sempre gosto de analisar pela fase ofensiva e fase defensiva, a fase ofensiva do Inter, ela inexiste, ela inexiste, ontem foi assim, ontem foi claro e cristalino, o Inter não consegue atacar, não foi o Inter que empurrou o América para trás, foi o América que se vê, vem que a única forma que eu quero, a única coisa que eu quero é tentar um contra-ataque, e o Inter obviamente foi, né, uma das poucas vezes que eu vejo o Mano, né, o time do Mano adiantar os zagueiros além da linha do meio campo, né, porque encaixotou o América, o América quis se encaixotar, então o Moledo e o Mercado estavam trabalhando além do meio campo, mas sem nenhuma, sem nenhuma consistência, aquele toque de bola de sempre, lento, o Moledo e o Mercado devem ter pego na bola milhões de vezes, né, um para o outro, vai no lateral, volta, vem, vai no lateral, volta, vem, vai no lateral, assim, aquele jogo que a gente sabe que não vai a lugar nenhum, eu não aguento mais ouvir essa história de propositivo, de não sei o que, cara, não é isso, galera, não é isso que o Inter tem que, o Mano, ficar batendo essa tecla que a gente propõe em jogo ou reage, para te propor, existem várias maneiras de propor o jogo, como que tu propõe o jogo, como é que o Inter vai propor o jogo, vai ser por triangulação, vai ser usando o pivô para a chegada de meia e de alguém infiltrando, vai ser um ataque funcional que o nove sai do lugar para ter a entrada dos pontas, para ter a entrada do meia, não tem nada, nada de modelo de jogo, nada de uma ideia que a gente possa enxergar, pelo menos tem uma ideia, né, se não dá certo uma ideia tem uma variação, não tem nada, 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 o Inter é um time previsível, previsível, volantes que não passam a linha da bola, pontas que já deu a jogada, já está manjado, o Vanderson só tem essa jogada para dentro, da ponta esquerda para dentro, o Maurício tentando flutuar entre as linhas ali para achar uma situação de chute, mas não consegue, e aí ontem o Mano espetou o busto para ser praticamente um ponta, para o Maurício entrar para dentro e o Baralha ficou de assessor de lateral, ficou cobrindo o busto, não passava a linha da bola em nenhum momento, não tem como, não vai ter como atacar, não tem, não tem, é incrível, 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 ficamos ali trocando bola, trocando bola, trocando bola, aí o Mano na coletiva agora lembrei e falou, nosso problema foi os meias terem voltado para buscar a bola, ok, também concordo, é um problema, tem duas linhas muito lá embaixo, perto do gol adversário, tem que tentar colocar vários jogadores lá também entre elas, ou para poder ter menos gente aqui atrás da linha da bola, para ter essa disputa, para tentar abrir essa defesa, abrir bem, ter amplitude, mas esse não foi o principal problema, porque se o meia vem buscar, se tu tem um volante que se projeta naquele espaço, está tudo ok, vai até confundir um pouco a marcação, mas não, o Alan Patrick voltava para buscar, atacando para lá, o Alan Patrick voltava para buscar, tinha do lado baralhas e campanharam, nenhum dos dois se projetava, aí não vai nunca, não vai nunca ganhar, a bola chegava no Alemão cercado por três, não tinha aproximação, cara, é assim, é desolador, desolador, desolador o que a gente está vendo, e aí faz o paralelo, para quando o Inter fica com o A menos, quando o Inter fica com o A menos, e aí o Inter com o A menos acaba o jogo, pode ser qualquer jogo, a gente já viu várias vezes os times com o A menos contra nós, o Inter passa trabalho, o Inter tomou até uma virada esses tempos aí para o Botafogo, ganhando de 2x0, deixou os caras virarem com o A menos, mas o Inter com o A menos não consegue formular um ataque sequer, jogar uma bola para a área, recua todo mundo, fica lá embaixo esperando, e não é desculpa de um A menos, porque eram duas linhas de 4 igual, a facilidade que o América teve aos 45, aí já entrou na fase defensiva do Inter, aos 45 minutos para entrar dentro da área, os dois pênaltis dentro da área, o segundo gol então, assim, foi roubar a doce de criança, o cara dá um passe vertical, o outro score para a entrada do outro, do Aloysio Boi Bandido, com uma facilidade assim, ó, incrível, incrível, coisa que o Inter tentou por quase um terço do jogo e não conseguiu fazer uma jogada de tabelamento para entrar na área, e quando conseguiu uma vez, quando deu profundidade, falta do Ana Patrick, foi falta, foi falta, botou a mão na cara do outro jogador, poderia ter protegido com a mão no peito, então assim cara, é triste, é muito triste, é muito triste, até mal consegui fazer muita análise, porque o jogo de ontem assim, ele deixa a gente depressivo, depressivo da maneira que o Inter perde seus jogos, até para o Scope ter me alongado um pouco mais nesse vídeo, mas aí a galera é isso, e o Grenal, oremos, porque dessa maneira que está aí a tendência é que a gente não, não consiga um bom resultado.